Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o dia do Papa. Neste dia 30 de junho, a Igreja reserva esta celebração na solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos e celebramos então o dia do Papa. A liturgia nos reserva este texto do Evangelho de São Mateus. Vamos ouvir com atenção este trecho do Evangelho. Mateus 16, versículos de 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, no dia do Papa, nos faz pensar na unidade da igreja. O centro da unidade da igreja é o Santo Padre e o Papa Francisco, hoje, sucessor do apóstolo São Pedro. É ele que confirma os seus irmãos na fé. É ele que faz com que a igreja caminhe por este mundo, enquanto nós vivemos na esperança. Por isso, nós rezamos sempre pelo Papa em toda a Santa Missa. Seja numa missa em particular, seja na missa paroquial, seja numa missa em qualquer circunstância, rezamos pelo nosso querido Papa Francisco. Hoje também é um dia muito importante para nós católicos, porque nós fazemos um gesto de colaboração com o Papa. A coleta de hoje, em todas as paróquias, é destinada a ser enviada ao Santo Padre, para que ele exerça o ministério da caridade em nome de toda a igreja. Ajuda aos mais necessitados, aos sofredores, às pessoas que são vitimadas pela guerra, pela perseguição, pelo desolamento, pessoas que estão espalhadas, andando sem rumo pelo mundo, porque outros quiseram isso. O Santo Padre tem ajudado inúmeras populações sofridas com essa ajuda que é nossa. Nós é que ajudamos o Papa a fazer esse gesto. Façamos isso com generosidade de coração e com alegria. Este trecho do Evangelho hoje nos fala, então, da pessoa de Pedro. Pedro, no diálogo com Cristo, responde às suas perguntas. E Nosso Senhor pergunta a ele, quem dizem os homens ser o filho do homem? Pergunta a todos os discípulos, mas é ele que responde. É ele, o chefe dos apóstolos, a cabeça do colégio apostólico, que toma a dianteira e responde. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, faz uma declaração sobre esta, a partir desta resposta de São Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Esta é uma afirmação muito importante para nós. Aquilo que o Papa traz, como sucessor do apóstolo São Pedro, não é sua opinião, mas é aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é revelado. Por isso eu te digo, diz Nosso Senhor a Pedro, Sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O mal, o inferno, aquilo que é contrário a Deus, não vai prevalecer sobre a construção que Deus fez sobre Pedro. Esta pedra firme, segura, esta rocha, sobre a qual Nosso Senhor construiu a sua igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Esta é uma palavra forte para nós. Os sucessores dos apóstolos, nós bispos, recebemos esta missão. Então, temos no nosso ministério este uso, esta capacidade e competência para o perdão dos pecados. Ligar e desligar está relacionado ao perdão dos pecados. O Papa tem esta jurisdição sobre toda a terra e sobre todos nós fiéis, batizados, para que a nossa vida seja uma busca constante de Deus. Por isso, de vez em quando, o Papa nos concede o perdão. E não só o perdão dos pecados, mas também a indulgência que apaga as manchas do pecado. E nós, ano que vem, ano da esperança, nós vamos celebrar o jubileu da esperança e teremos a possibilidade de conseguir esta indulgência, que é o perdão, que nos limpa, que nos faz puros das manchas do pecado e nos renova na fé. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto